É, servindo em bolas, mais difícil que eu queira, pelo amor de Deus. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. O TV nem fica aqui, velho. Vamos lá do outro lado. Vamos lá do outro lado. Vamos lá do outro lado. Vamos lá. O que é isso? Está bem, então. Aqui. Nada. Aqui. 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 Nefertiti e Akenadol se foram. Derrotei os dois no duat. Você foi à terra dos mortos, mas ainda vive? Não. Foi um truque da mente. Andei pelo campo de juncos, senti a brisa na pele, mas nunca fui lá. E duvido que eu vá. Não duvide. Mesmo sem saber o que fez, sei que há um caminho. Vou te ajudar, Acha. O Atom. Akenadol passou para seus sucessores. Pode ter sido roubado de qualquer tumba. Ouvi que o funeral de Tihon vai acontecer logo. O livro de contas dele revelou algo. Ele conhecia bem as tumbas. Não. Irso, o covarde que roubou a tumba de Nefertiti, disse que trabalhava com outros, mas... Bem. O que houve? Ele morreu? Soldados. Por favor, eles não podem te ver. Aqui. Sacerdotisa, uma palavra. Estamos investigando um círculo de ladrões de tumbas. Imagina minha surpresa quando o principal suspeito apareceu morto. Sei que vocês tinham desavenças. Então, me diga. Sacerdotisa. Quem matou Tihon? Tihon? Ele não era um dos seus companheiros? O quê? Morra, verme. Tem um círculo. Tem um círculo. Tem um círculo. A sombra é de feio de mar, né? Eles vêm. Dentes afiados. Oh, meu Deus! 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 Que tiração desses inimigos! Oh, meu Deus! 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 Vou arrancar suas trepas! Engole essa agora! Alarme! Atena! Alarme! 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 Vou arrancar sua! Trancada! Preciso achar outra. Nenhum amuleto pôde salvá-lo, afinal. Tesouros dos faraós, boa quantia. O que é isso? Tem mais alguém procurando pela relíquia. Então, quem é você, Lotus? O navio atracou em Svanet. Este é o meu próximo destino. Tenho que achar o escritório do escriba. O manifesto pode me dizer a quem o navio pertence. Onde está essa missão? O navio atracou em Svanet. O lugar está deserto? Onde será que ele foi? Hum, e você está? Procurando pelo escriba. Você e metade de Yebo. Mas ninguém o viu desde ontem. Preciso encontrá-lo. Tudo bem. Mas você não é forte e inteligente. Mas como eu iria saber onde ele está? Sou só aquele que paga seu salário. Espere, espere. Não suporto ver alguém tão desanimado assim. Tente o vilarejo dos caçadores. Ele tem gosto por carne exótica. Se é que me entende? Não. Não entendo. Tipo, bobinho. Ou será que ele foi até o vilarejo que vende papiro? Obrigado, Neb. Não. Obrigado você, Neb. e se encontrar ele, diga que está despedido. O idiota vai acabar se matando. Paná? Ele se geriu. Bravo! Ah, olá, cliente. Como posso te ajudar? Tá bem. Tchau. 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 Ah, sinais de conflito. Isso não parece bom para o escriba ou para o manifesto. Bandidos o emboscaram. Preciso daquele manifesto. Devem ter levado as coisas dele para o acampamento. E aí, o quê? É isso, é você! Morre, velho! Eu vou matar você! Vou arrancar sua... Esse é o navio de Lodos. Dizem que atracou a Sul, Diego. Com sorte, ainda está lá. Ande! Somos um muro! Eu tenho um inimigo! Preciso fugir! Vou te estripar por essa! Esse aqui é o osso. 51! Tem! e agora... ... é? Um... 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 e agora... E aí... Ah! 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 Uf! Ah! Ah! O que é isso? 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 O que é isso?